Ministro Coordenador Assunto Econômico Fidelis Magalhães Satole Hirakne foi encontro com a combate no controle do Covid-19 em Timor-Leste e a salão do Ministério de Finanças Aitaraclarandiri segunda-feira. Fidelis, governo, a intenção de prolongar o processo de atribuição do subsídio Hirakne para o governo preparado, também o subsídio Hirakne importante para o povo. Fidelis, acrescenta data de distribuição do subsídio do Ministério Implementador Sira, mas até no horas da UG, o Ministério Relevante Sira, a lei do serviço na humana, onde há o levantamento de dados, se uma cãesira, o rendimento menos se um dólar atos lima. Além de nem, o Ministério de Solidariedade Social, lo que ela resiste o extraordinário, o baseador Hirakne be, mas merece reta o apoio a Nissan Motorista Transporte Público Sira. Regulamento, despacho ministerial, que não é o laus complexo, mas pode dizer que o Ministério Implementador precisa de diploma ou despacho ministerial para o Belo Horizonte facilitar a implementação. Exempluído, uma cãesira, contribuição, 30% para, desculpa, 60%, 60% para trabalhadores Sira, não é uma cãesira prevê, mas incluímos Sira, não é o serviço, e o setor Sira nesse transporte público. Ato bloque, processo, e a tua organização de acreditamento, processo registro para a Sira, precisa de espaço ministerial. Mas ainda não é o laus complexo, ainda não é a linha, cabe para a linha ministerial, a tua ralo, para ver depois efetuar a minha implementação. Com o mecanismo de atribuição do subsídio por 100% em nulo do trabalhador Sira, Fidelis esclarece se é em processo registro para a empresa Sira, não é, mas que Sira o registro e a segurança social, nilio motorista transporte público Sira. A empresa tem que fazer um decreto de lei promulgada. O que é importante é que a lista é a segurança social. A entidade é a bala, tem que ter registro, a gente tem que ter condições prontas, a gente tem que ter registro extraordinário. Então, a gente tem que ter esforço para o governo que atuar o apoio da empresa, ao mesmo tempo, ter benefício do setor do trabalhador. A gente tem que ter oportunidade de formalizar a economia para o futuro. Então, para o futuro, a empresa será, não o trabalhador será, será roto, sem a parte da segurança social. Então, para o futuro, taxista será, motorista será, condutor será, será roto, sem contribuir para a segurança social, sem a parte da segurança social, para que seja a calamidade rumo a cárrega. E no futuro, o futuro retém proteção, mudar a rede, de a segurança social é uma situação difícil, O governante afirma ter o decreto do governo União que retém a promulgação do presidente da república. O governo considera a empresa que exira o trabalhador mínimo na entola. Embora o orçamento principal para o subsídio por cento em Nuluné, mas o fundo do Covid-19, montante dolar americano Milão Atosida Limanulo, no Belemosfote Rússi Instituto Segurança Social Nian, e pois Mactau Fali vai ingirar o orçamento geral do Estado e a entretanto decreto do governo União com apoio direto para o agregado familiar, subsídio para o trabalhador na empresa Sira, publicona e jornal da república e a lorontolo nulo o fulano abril. Octaviano Gomes, Zuanico Pinto, ZMN.